Olá, estamos de volta para falar sobre a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. A presidenta Dilma Rousseff está em Nova Iorque, nos Estados Unidos, para participar de mais uma Assembleia da ONU. E você está acompanhando o programa especial que a TVNBR preparou sobre o tema. E em dezembro, a ONU realiza em Paris a Cúpula do Clima, a COP21. A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, falou sobre o que o Brasil deve apresentar no encontro. O Brasil já faz voluntariamente, já é o país que mais reduz emissões, comparativamente a todos os países do mundo. E a expectativa nossa é que a gente possa apresentar a nossa ambição para Paris, dialogando de 2020 a 2030, numa trajetória de desenvolvimento em que você concilia proteção ambiental e produção e desenvolvimento. A chamada economia de baixo carbono. Então, é uma oportunidade para o Brasil em investimentos na agricultura de baixo carbono, na nova economia florestal, numa matriz energética equilibrada entre combustíveis fósseis e renováveis, uma matriz energética que amplia a participação de biocombustíveis, por exemplo. Aquilo que o país já lidera de domínio tecnológico, que dê um salto a mais tecnologia e que faça com que, na realidade, a gente, por inovação tecnológica, competitividade, torne essa economia de baixo carbono. Faça essa transição mais rápido, com nova geração de emprego, desenvolvimento regional e trabalhando com as nossas vocações. Um país que tem essa diversidade de fontes energéticas, um país que tem esse potencial de produção de alimentos, que o mundo todo espera que em 2024 a gente seja o grande produtor de alimentos, que a gente possa ter inovação sem provocar de uso da terra, sem provocar o desmatamento, sem provocar a perda das nossas florestas. E, por outro lado, uma trajetória importante de restauração florestal, com base no Código Florestal, mas indo além, usando isso para plantar florestas, ter uma nova economia florestal, gerando riqueza do produtor, reduzindo emissões, o Brasil passa a captar emissões e acabando com o desmatamento nesse país, que não tem sentido a gente perder as nossas florestas, para um processo de desenvolvimento que nós sabemos conciliar proteção e produção ambiental. A Organização das Nações Unidas também produz relatórios sobre temas como saúde e qualidade de vida. Em julho deste ano, ela divulgou um documento em que destaca que o Brasil foi o primeiro país a ofertar combinação do tratamento para HIV. De acordo com o relatório, ao fazer isso, o país desafiou as projeções do Banco Mundial de que haveria um aumento de novas infecções por HIV. Outro relatório divulgado no ano passado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, mostra que o Brasil avançou no Índice de Desenvolvimento Humano. O estudo classifica 187 países, tomando como base três setores, expectativa de vida, tempo de permanência na escola e renda da população. O relatório de 2014 aponta um crescimento contínuo do Índice de Desenvolvimento Humano do Brasil nos últimos 30 anos, um aumento de mais de 36% na pontuação nesse período. O país subiu uma posição no ranking das Nações Unidas e aparece no 79º lugar. A pontuação foi de 0,744, numa escala que vai de 0 a 1. O IDH reúne dados estatísticos de 187 países sobre educação, saúde e renda da população. O Brasil apresentou avanços nesses três setores, segundo o relatório. O levantamento revela que de 1980 a 2013, a renda do brasileiro aumentou 55,9%. A expectativa de vida também passou de 62,7 anos para 73,9 anos de idade. E a média de tempo de permanência na escola aumentou de 2,6 anos em sala de aula para 7,2 anos. O índice ajuda justamente para entender, né? Onde é que a gente está bem, onde é que a gente precisa melhorar, o que a gente pode reforçar. O ministro da Saúde, Arthur Quioro, destaca algumas políticas que ajudaram a elevar o índice no setor. A expectativa média de vida vem aumentando, fundamentalmente porque nós temos diminuído a mortalidade infantil, nós temos diminuído a desnutrição aguda, a desnutrição crônica, nós temos tido tendência de diminuição das doenças crônico-degenerativas e mesmo das chamadas mortes violentas. Políticas de transferência de renda adotadas pelo Brasil para reduzir a desigualdade e combater a pobreza também são citadas no relatório das Nações Unidas como exemplo para outros países. A combinação de políticas públicas de curto e longo prazo, em especial das transferências de renda brasileira que tem uma especificidade, elas são destacadas se diferenciando das demais políticas de transferência de renda do mundo por três aspectos, por estar condicionada a educação, por estar condicionada a saúde e por ter alta eficiência na sua governança e por isso tem efeitos não só de curto, mas de longo prazo. Todos os anos a gente cresce um pouquinho nesse índice, a gente vem subindo também no ranking dos países e isso que está significando é que os brasileiros e as brasileiras estão vivendo cada vez mais, estão estudando cada vez mais e também possuem uma renda cada vez maior. O coordenador do Sistema ONU no Brasil, Jorge Chediek, esteve no programa NBR Entrevista junto com a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, para falar sobre o alcance dos objetivos do milênio e sobre os novos objetivos do desenvolvimento sustentável. Na ocasião, Chediek falou sobre os 70 anos da Organização das Nações Unidas, celebrados agora em 2015. A ONU nasceu para evitar um cataclismo global como tivemos na Segunda Guerra Mundial para promover direitos humanos para todas as pessoas e para promover a cooperação entre os povos. o balanço realmente de algum sentido positivo, nunca tivemos mais uma grande guerra mundial, afortunadamente conseguimos evitarmos essa guerra e ao mesmo tempo, mesmo com os terríveis problemas que ainda temos a nível global, com os refugiados que agora estão morrendo ou tentando chegar à Europa, com as pessoas que ainda padecem fome, a humanidade nunca esteve tão bem em termos de paz e em termos de condições materiais. Então, não é necessariamente o sucesso da ONU, mas é uma amostra que a humanidade trabalhando juntas, comprometida com a construção de um mundo melhor, é possível realmente fazê-lo, que não é um sonho, que pode virar uma realidade e a ONU é um modesto instrumento dos Estados e das nações do mundo para avançar essa agenda de melhora global. Então, o nosso trabalho como funcionários dessa grande organização é promover essa agenda e promover o engajamento de todas as pessoas com a construção do mundo melhor, porque esse trabalho não é só dos governos, dos Estados e dos diplomatas, mas também é de todos os indivíduos de boa vontade. A seguir, você acompanha a abertura de mais uma edição do debate da Assembleia Geral da ONU. Nós voltamos em instantes. Legenda Adriana Zanotto